E aí gente, aqui é a Thalita do blog da Thalita e hoje eu tô aqui numa aula de circo pra realizar mais um item da minha lista de 25 coisas antes dos 25. Eu desde criança eu sempre achei super legal essa história toda de tranquilins e trapézio e peripérsias todas, mas eu sempre morri de medo de fazer essas coisas, de me quebrar toda e tal, e aí eu nunca fiz, mas eu morro de vontade de fazer. Então hoje eu vou fazer minha primeira aula, espero que vocês gostem. Tchau. 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 Bom, gente, acabou minha aula, até que eu consegui fazer algumas posições e foi muito legal, minhas mãos estão vermelhas e doendo um pouquinho, mas com o tempo a gente vai pegando toda a prática. Gostei muito, espero que vocês tenham gostado também e até o próximo item dos meus 25, esse dos 25. Um beijo, tchau!